Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do Kod aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo, gurizada. Dessa vez aqui, estamos para mais uma unboxing no canal. Vocês já estão vendo o que veio pra mim aqui hoje. Chegou aqui ó galera, hoje essa caixinha, uma caixinha menorzinha. Vocês já sabem o que tem aqui dentro, porque eu coloquei no título do vídeo, gurizada. Mas eu estou muito feliz, cara, vai ter esse bagulho que é muito show, velho. Ainda não vi, mas eu estou esperando demais pelas apadas que estão aqui dentro. E eu queria agradecer ao Júlio da Rapid Fire Brasil, que me mandou isso aqui, gurizada. Estamos aqui hoje com o nosso estiletezinho de novo aqui, pra estar abrindo isso aqui, beleza? Então vamos começar a abrir aqui galera, deixa eu cortar aqui, pra vocês, vocês não vão ver eu cortando. Mas, deixa eu só ver antes aqui, por onde que eu posso abrir. Lembrando galera, que isso aqui é o meu microfone, antes que alguém pergunte. E outra coisa, lembrando, gurizada, quem acertou o que está aqui nessa caixa, vai ganhar um salve no final. Eu não me esqueci, eu falei pra vocês comentarem. Então quem acertou aí, velho, no final do vídeo, eu mando um salve. Só não sei pra onde que eu vou abrir isso aqui, moleque. Bom, deixa eu ver pra onde é que eu vou abrir isso aqui, cara. Porque tá bem embalado, vocês podem ver, tá bem embalado, não faço nem uma ideia pra onde que eu vou abrir. Isso que eu vou abrir, eu vou cortar aqui, velho. Deixa eu cortar aqui primeiro. Vou cortar essa parte de trás aqui, ó. Calma, deixa eu só travar o estilete aqui. Vocês sabem que é bem improvisado o meu unboxing, né galera? Porque eu não tenho os equipamentos certos aqui pra fazer unboxing. Mas vai saindo, ó galera. Abrimos aqui, ó. Abrimos, eu decidi abrir por trás que não tem fita. Deixa eu terminar de rasgar aqui. Se der algum barulho, galera, dos papel rasgando, é que vocês me desculpem, galera. Porque é tenso o barulho. Vamos lá, galera. É só cortar aqui agora. Deixa eu cortar esse lado aqui também. Aí, galera, vai sair, velho. Vocês já estão vendo o que é aérea. Tá aqui, galera. Vamos tirar aqui. Primeira vez que eu vou estar vendo, eu não sei como é que é o controle. Vamos lá, agulizada. Vou mostrar pra vocês primeiro, né? Antes de eu olhar pra mim. Calma que tem uma fita aqui. Aí, galera. Calma que eu ainda não vi. Tá aí, galera. Olha só, mano. Eu vou tirar pra vocês verem, cara. Caralho, mano. É muito lindo, velho, esse controle, cara. Vou tirar a fitinha aqui. Dá um liga nisso aqui, mano. Muito lindo, cara. Não sei se vocês vão estar vendo porque tá meio escuro e eu não tenho iluminação aqui. Mas, cara, muito lindo. Eu vou tirar aqui pra vocês verem, cara. Deixa eu ver como é que a gente abre isso aqui. Deixa eu guardar o estilete aqui. Caralho, mano. Que lindo esse controle, moleque. Cara, vamos abrir aqui, ó. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem eu abrindo. Ah, tem uns lacrezinhos do lado aqui. Cadê o estilete? Ele tem uns lacrezinhos aqui, ó. Deixa eu cortá-lo pra vocês. Beleza. Tem aqui do outro lado também. E aí, agora foi, galera. Vamos abrir aqui. Tcharam, tchan, tchan. Tcharam, tchan, tchan. Vamos abrir aqui, gurizada. Aí, galera. Saiu. Na caixinha não tem nada de mais. A caixinha está vazia. E tá aqui, galera, o brinquedo. Vamos abrir assim, ó, pra vocês. Vamos tirar aqui o bagulho. E tá aqui, gurizada. Tá aqui, mano. Muito lindo, velho. Muito lindo, cara. Ó, galera. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem aqui, ó. Desculpem pela má iluminação, cara. Mas o controle é lindo demais, galera. Muito lindo, cara. Muito lindo mesmo, cara. E esse aqui é só um dos modelos que ele tem lá, galera. Ele tem pelo menos uns 20 modelos lá. Vou deixar aparecendo aqui agora pra vocês verem os modelos que tem lá. Alguns dos modelos, né? Acho que não tá todos aí. Cara, muito lindo, velho. O controle é demais. Apareceram alguns dos modelos aí que tem pra vocês verem. E, ó, galera. Ele é Rapid Fire. Tem os pedals aqui atrás. Acho que é assim pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Dois pedals. Eu nunca tive um controle desse, então eu não sei exatamente o que ele faz. Mas, em breve, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como que funciona essa parada do Rapid Fire, que eu realmente não sei. E aqui na descrição, galera, vai tá o link desse controle aqui, velho. Se você quiser comprar, o Júlio, ele vende lá no Mercado Livre. E eu não fiz a parceria simplesmente porque eu ia ganhar isso aqui, cara. Até porque eu não sabia que ele ia me mandar o controle, galera. Eu vi lá o produto, achei bacana. Olhei a qualificação dele no Mercado Livre. Se vocês forem lá e veem... Eu sugiro que você entre na descrição e veja. Mas, cara, ele tem 100% de qualificação lá. Então, cara, vocês podem confiar que se vocês comprar o controle, vai chegar... Cara, desculpa mesmo, porque a ilinação não tá boa, cara. Mas, se vocês verem pessoalmente, cara, o controle é muito lindo, velho. Muito lindo mesmo, cara. Gostei demais. Muito bom. A qualidade aqui dos botões também, dos pedals aqui, é muito boa. Vocês não vão conseguir ver, galera, mas tem o parafusinho aqui também, ó. No botão, pra eu não precisar fazer com que o... Eu não precisar ativar o botão até o final, ó. Ele ativa antes. Então, pra jogar com arma semi-automática, isso aqui ajuda bastante. Beleza? Acho que deu pra vocês verem aí. Então, aqui na descrição, galera, vai estar o link pra vocês... Poder comprar esse controle, cara. Gostei demais, cara. Controle muito lindo. E aqui do lado, ó, galera, fica... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Acho que não vai dar pra vocês verem assim, mas dá pra ver. Aqui tem o botãozinho pra ativar o Rapid Fire. Como eu falei pra vocês, eu ainda não sei como que funciona, galera. Então, eu vou trazer um vídeo, ele vai me ensinar como é que funciona. Vou trazer outro vídeo pra mostrar pra vocês as funcionalidades do controle. Cara, muito lindo, velho. Muito lindo mesmo. Deixa eu só dar um negócio aqui, cara. Vou botar o pontão Freak aqui pra vocês verem. Quem não sabe, eu tenho o Control Freak, velho. Tenho parceria com o Control Freak também. Deixa eu colocar aí o Control Freak pra ver. Fica legal. Eu uso apenas o Control Freak, mas eu tenho outro também. Olha só como é que fica daí com o Control Freak. Show de bola, né, mano? Cara, muito bom o controle. Então, vamos lá, galera. Vou mandar os salves pra vocês aqui agora, mano. Deixa eu... Vou deixar o controle aqui de lado. Deixa eu abrir aqui o vídeo pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui quem que acertou. Calma aí. Deixa eu ver. Vai vir um jogo, não. Calma aí, galera. Aqui, ó. Eu acho que vai vir um controle personalizado, velho. Elias Montan. Salve aí, então, pro Elias. Deixa eu ver aqui. Microfone ou controle personalizado. Então, salve aí também pro Gili Gameplays. O Denilson Landa comprou ou é um BO3 ou é um controle Elite. Não é um controle Elite. É melhor que isso, né, cara? Esse controle é muito lindo, velho. Mas salve, então, pro Denilson Landa, que também ganhou um salve quando eu fiz a unboxing do Xbox One. Ele também acertou. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Calma aí que tem bastante comentário, velho. Só que tem comentários aleatórios. Eu devia separar. Um controle ou um BO3 pro Shone. Então, salve também pro Jajô BR, que falou que é um controle. Vamos lá. Eu tenho certeza que é um jogo. Errou. Deixa eu ver. Acho que vai vir um controle. Salve, então, pro Guilherme Lacerda, cara. Salve aí, velho. Comentaram que vai vir um headset também, não é? Deixa eu ver. Ah, não. Esse aqui errou. Deixa eu ver, galera. Calma aí que eu tô vendo, velho. Salve aí. O cara começando a quer um unboxing no Play 4, mas no Play 4 eu já tenho, velho. Inclusive, tem unboxing do meu Play 4 aí. Não é o COD Infinity Warfare. Deixa eu ver. Vai jogar R6 também, não é? Aqui, ó. O John, cara. O John comentou, eu acho que vai ganhar um controle personalizado. Então, salve aí. Pro John, acho que esse John, inclusive, ele comentou que vinha o Xbox One. Então, eu não mandei o salve pra ele, mas salve aí, velho. É nóis, gurizada. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que vai chegar um headset. Não é um headset. Não é um headset, cara. Vários caras comentaram aqui que é headset. Comentário que eu vi uma câmera, não é. O Dudu Gamer comentou que é um controle Elite. Não é um controle Elite, mas é um controle. Então, salve aí, moleque. É nóis. Mais um aqui. O Maurício Pereira também falou que ia ser um controle Elite, mas não é do controle Elite. Elite Elite do Xbox One é um 24, vou mostrar mais uma vez, cara. Estou muito feliz com isso aqui, cara. É muito lindo, velho. Muito lindo mesmo, cara. Puta que o pariu, mano. Vai ganhar uma placa de captura. Um microfone. Esse aqui chutou pra caralho, hein. O Leck Coffee. Comentou o microfone, uma placa de captura. Um jogo ou um controle turbo. Acertou, mano. Então, salve aí, cara. Esse aí chutou pra caralho. Vai ser um headset, não vai. Deixa eu ver aqui. Acho que está acabando agora, hein, galera. Vai vir um COD, não. Caracules. Ah, vai ganhar outro console bacana, não é. Vem pelo Charlie. Um controle da Control Freak. Não é da Control Freak, galera. Mas é um controle PIC. Acho que a Control Freak nem tem controle, velho. Salve aí pro Leonardo Weber, então, cara. Vamos ver, vamos ver. Ah, comprou o Reborn Six, não. Salve aí pro Player Omega, que falou que é um controle também. Deixa eu ver, calma aí. Cara, tem muito comentário aqui, velho. Muito comentário. É um controle, é um jogo, João Paulo. Salve aí pro João Paulo, velho. Acho que acabou, hein, galera. Deixa eu ver. Aqui, ó. Certeza que é um controle modificado. Salve aí pro OLB Prime. Merece muito, hein, cara. Não é isso aqui também. Caralho, velho. Tem muito comentário aqui, mano. Até é foda. Eu devia ter separado antes, cara. Mas não dá nada. É o Vivo e a Coisa mais da hora. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Bom, galera. Eu acho que era isso, mano. Então aí, deixa eu botar aqui na minha tela de novo. Espero que vocês tenham gostado, galera, dessa unboxing, desse controle Pica das Galáxias. Se você gostou, deixa aquele like. Vamos tentar bater aí 400 likes nesse vídeo, desse controle. E eu vou fazer um vídeo testando ele, mostrando as funcionalidades desse controle aqui, beleza? Lembrando, cara, que se tu quiser comprar um controle igual esse aqui na descrição, vai ter o link. Eu super recomendo. Como eu falei pra vocês, ele tem 100% de qualificação lá no Mercado Livre. Ele vende desde o controle do PS3, gurizada. O link que vai estar na descrição, galera, é do mesmo modelo desse meu, que é o mais completo. Que vem com os parafusinhos, que vem com os paddle aqui atrás. Deixa eu mostrar aqui, ó. Assim dá pra você ver. Que vem os paddle aqui. Que vem com o Rapid Fire, mas ele tem os controles mais baratos lá, galera. Ou você pode mandar o seu controle, que ele faz essa personalização Pica pra vocês. Muito da hora. Como eu falei, isso aqui é apenas um dos modelos. Tem outros modelos lá. Muito da hora também. Então acesse a descrição se você quiser ver o controle. Like a voz que o tio mestre ganhou, beleza? É nóis, gurizada. O controle pica pra caralho. Então é isso aí. Eu vou me despedindo por aqui. Valeu. Falou.